O jogo está prestes a começar, espero ver uma partida disputada hoje. O time toca a bola, o jogo começou, o time toca a bola, vai passando, o time toca a bola. O time toca a bola, o time toca a bola, vai passando, o time toca a bola, vai passando, o time toca a bola. Boa bola! Passa, cortou. Entrega o chute! Passa em curto. Aí estão abertos, o segundo tempo está finalmente começando. Vai passando, o time toca a bola. Passa de bola, o time toca a bola. Saiu, é tiro de meta. Passa em curto. Boa bola! Passa em curto. Um time de meta, vai passando, o time toca a bola. Passa em curto. Sejam bem-vindos ao jogo. Os torcedores parecem estar realmente ansiosos por essa partida. Boa bola! Boa bola! O jogo começou! Boa bola! Isso é um escandeio! Isso é um escandeio! Tiro de meta! Boa bola! Tiro de meta! Tiro de meta! Vai passando, o time toca a bola. Vai passando, o time toca a bola. Passe em curto. Desançamento lateral O segundo tempo vai começar Passe curto Passe de bola, o time toca a bola Passe de 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 bola